Coloco o onço para enxergar esse vídeo Oi vovó, tudo bem? Hoje é o adversário A gente dá um picolé Derreteu! Parabéns para vocês E para a bebida Uma felicidade Muita bebida E para a vovó Nada Tudo E para a mulher que é É É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rim Tim Vum Renzunza Renzunza Tinha quatro anos Já está velhinha O que é que é? Ah, tem uma pançula e tem uma blusa e está furada É você vovó Eu te amo vovó Tchau vovó Tchau vovó Tchau 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 Tchau